Se você olha para um gato, ele tem um comportamento tipo gato, né? Se você olha para um cachorro, é diferente do comportamento do gato. É comportamento de cachorro, né? Por que que acontece isso? Porque ele tem um sistema de pensamento, né? Eles têm um sistema próprio de pensar e de se autodefinir. Todas as pessoas, todos os seres vivos têm alguma... Não importa com que profundidade, com que amplitude, esse sistema esteja atuando. Mas há um sistema que diz para você mesmo que você é alguma coisa. No mínimo, você fala assim, ah, não, eu sou um ser humano. E aí, você também fala muitas coisas sobre você. Ah, eu sou tímido. Ou eu sou meio sem paciência. Sei lá, qualquer coisa. Ou eu tenho muita paciência. Ou eu gosto de conversar muito com as pessoas. Então, eu gosto de ficar na minha. Eu prefiro ficar quieto no meu canto. As pessoas pensam coisas sobre elas. E conforme o que elas pensam sobre elas, elas atuam. Quem acredita que é tímido, se comporta como tímido. Quem acredita que é extrovertido, se comporta como extrovertido. É tudo com base no que as pessoas pensam sobre elas mesmas. Por isso que é tão difícil mudar, entendeu? Porque precisa mudar o que as pessoas pensam sobre elas mesmas. Por isso que a gente sempre vê a mesma coisa. Os anos passam, mudam os séculos. E a gente continua vendo a mesma coisa, as mesmas sensações, as mesmas questões. Porque as pessoas continuam pensando as mesmas coisas sobre elas mesmas. Sobre elas, sobre os relacionamentos, sobre a vida, sobre o mundo, sobre tudo. E aí elas vão se manifestando com base nisso que elas pensam. Será que elas vão se manifestar de uma forma diferente, sem mudar o que elas pensam? A verdade está no ar.